Se este boi pega a Maria Com medo dele, Maria, de Vale das Canelas Na barra do teu vestido tem uma fita amarela Que é pra dançar carimbó, se este boi não pega ela Se este boi pega a Maria, ele dá nela, ele dá nela Se este boi pega a Maria, ele dá nela, ele dá nela Com medo dele, Maria, de Vale das Canelas Na barra do teu vestido tem uma fita amarela Que é pra dançar carimbó, se este boi não pega ela Que é pra dançar carimbó, se este boi não pega ela Se este boi pega a Maria, ele dá nela, ele dá nela Se este boi pega a Maria, ele dá nela, ele dá nela Com medo dele, Maria, de Vale das Canelas Com medo dele, Maria, de Vale das Canelas Na barra do teu vestido tem uma fita amarela Que é pra dançar carimbó, se este boi não pega ela Se este boi pega a Maria, se este boi não pega ela Se este boi pega a Maria, ele dá nela, ele dá nela Se este boi pega a Maria, ele dá nela, ele dá nela Na barra do teu vestido tem uma fita amarela Que é pra dançar carimbó, se este boi não pega ela Que é pra dançar carimbó, se este boi não pega ela